O que é isso? É este, mamãe? O tal parasita? Não, não, não! Espera! 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 Calma, calma! Tem que me ouvir! Temos, senhora Alfred. E por quê? Por favor, me escuta! Por favor, me escuta! Por favor, por favor! Sua vez, mãe. Gordon e eu temos um ótimo relacionamento. Ela é um anjo. Estranho, Gordon, não? Aí, baixa. Mas, mãe! Gordon! Gordon! Não! Nós te emprestamos uma quantia considerável. Milhares de dólares. O prazo venceu. Eu não tenho dinheiro. Eu tentei tudo. Ah, Gordon. Eu queria acreditar nele. Eu também. Continue. Ele mentiu pra gente, mas... Não, não! Não é o que estão pensando. É o depósito pra conta dos Adams. Ei, tem uma fortuna, mas ninguém pode pegar. Não acha que eu tentei? Tentou bastante? Pergunte a ele, querido. Não, 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 querido. Não pergunte, não! Não, não, não. Vestas... Vestas... Vestas...